E aí, Piazada? Beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show de bola! Bora, Piazada, conhecer o mapa BR Estância Pindorama, né? Baseado aí no Mato Grosso, mais especificamente na região de Cáceres. Na região de Cáceres, Mato Grosso. Olha que legal, Piazada. Mapinha aí feito pelo da Roça, né? Show de bola, tá muito top. Ele tem várias culturas aí, tem café, tem arroz, tem centeio, feijão preto, milheto e por aí vai, Piazada. Muito legal, tá? Então vamos conhecer, né? Vamos ver esse mapa aqui, mas antes já deixa aquele like lá, já dão aquela força lá pra nós, Piazada, beleza? Isso aí não custa nada, né? E pra nós ajuda bastante, né? Já deixa o like, se inscreva no nosso canal se vocês não são inscritos e tudo mais. Então, bora pro mapa! Isso aí, ó. Começamos no pátio de casa, temos um pátiozão grande, né? O mapa, ele é só pra PC, tá? Apesar de um mapa de link externo, tá? Ele é de link externo. Vou estar disponibilizando o link aí abaixo, na descrição, tá? Um mapa de tamanho normal e esse aqui é o nosso pátio de casa, um pátiozão grande, pátiozão grande. Casa feito sob medida, ó. Vamos dar uma acelerada aqui, ó. Casa feito sob medida, ó. A casinha BR, né? Legal, com a varandinha aqui do lado, ó. Rodeando toda a casa, ó. Ai, que legal, né? Show, né, Piazada? Muito top. Aqui é o quê? Ah, é rio. Eu tava vendo aqueles barrancos lá pro lado de lá, eu achei que era o... A pedreira, mas é o rio, ó. Riozinho correndo, né, ó. Tem correnteza no rio, ó. Ai, que legal. Show, né, Piazada? Correnteza no rio aí, ó. Muito legal. Barrancão aqui. Capaz do céu, cara. Não dá nem pra pescar daqui de cima, amigo, porque o cara deu uma resbalada aqui, ó, amigo. Se eu for aí embaixo, né, amigo? Pensa, amigo. Olha aqui, ó. As vaquinhas, né? Vamos colocar algumas vaquinhas aqui, né? Pra nós ver como é que vai ficar esse negócio aqui. Beleza. Aí, ó. Né? A vaquinha, ó. Uns pastas abertos aqui. Comida. Comida, comida, comida. Que deve, sei lá, pegar strume, talvez, ou... Enfim, ou leite, né? Não sei. Aqui você descarrega também alguma coisa. Aqui, ó. Comida, palha. Provavelmente palha, né? Você vai despejar aqui no meio palha, né? Que a comida você vai pôr nos coxos, né? As vaquinhas soltas, ó. Nem cerca tem, né? Só aqui no fundo, ó. Aqui tem cerca aqui, ó. Aqui você pega o adubo líquido. Né? Nossa, e as vacas vão longe lá pra baixo, hein? Miserável. Aí você tem que pôr umas cerquinhas aqui, ó, pesado, ó. Tem que pôr uma cerca aqui pra não invadir nosso... Nosso pátio lá. Eu acho que aquele tiger lá embaixo, pesado... Eu acho, né? Não joguei, não sei. Mas acho que aquele tiger lá embaixo pra você pôr palha, acredito eu, né? E daí se você pôr a pilha de strume, então deva sair algum strume, né? Então vamos continuar andando. Nós começamos sem máquina, tá? E aqui, galinheiro, né? Provavelmente, né? Porque esse coxinho aqui é de galinheiro. Mas cadê o tiger das galinhas? Aqui. Aqui no fundo. Então vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui mesmo, ó. Essas galinosas. Nossas penosas. Aqui, ó. E as galinhas aqui, né? Livre, leve e solta, ó. As penosas, livre e leve e solta pelo pátio de casa, viadado. Show. E elas andam por tudo mesmo, hein? Por tudo. Lá você bota a comida, né? Raçãozinha, beleza. Aqui você bota elas. E aqui provavelmente devem sair os paletes de ovos, né? Provavelmente, né? Show. E olha que interessante, pesada. Nós temos uma mina de calcário. Nós temos uma mina de calcário no quintal de casa. É, aqui é a nossa casa. Tem uma minazinha de calcário aqui, ó. Podemos vender calcário, ó. Quem começa no novo fazendeiro, né, ó. Tem uma minazinha de calcário aqui, ó. Olha que legal, ó. Então, só pegar o maquinário e vir escavar aqui. E também já começamos aqui com o quê? Aqui do lado? Café arábica, ó. E tá tudo florido, pesado, ó. Tudo florido. Cafézinho arábica, tudo florido. Ó, ó. Ó, aqui tem uns que já estão maduros, ó. Tem uns pezinhos aqui que estão adiantados. Pezinhos que estão adiantados. Aí, ó, ó. Ah, bonito, né? Essa textura do café, né? As folhas não é, né? As folhas não é a folha de café, né? É a folha da oliveira mesmo, né? Mas a textura do café aqui, ó. Dos grãos aqui, ficou bonito. Esse vermelhão aqui ficou show, pesado. Olha que top. Então, nós já começamos com o cafezal aqui, ó. Legal, 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 legal. Vamos ver nosso maquinário. Que, na verdade, a gente não começa com nada, né? Nada, 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 nada. Então, vamos ver nosso PDA aqui, ó. Ó, PDA. Né? Tamanho normal, tá bonito, tá legal. Tem bastante... Eu ia falar bastante mato, né? Bastante árvores aqui, ó. Eu ia falar, né? Mas eu acho que ele tá bem... Bem dividido, né? Ele não tem... Ele não tem tanta, ó... Não tem tantas áreas florestais. Aqui são áreas florestais, ó. Áreas florestais, áreas florestais, né? Pra vocês trabalharem com silvicultura, né? Tem áreas pra abrir, né? Então, ele tá bem dividido. Tem áreas florestais, tem áreas pra abrir, né? Tem alguns campos aqui pra abrir, ó. E tem campos mesmo, né? Roças mesmo também, ó. Então, tem de tudo um pouco, tal. A nossa terra, né? Aqui embaixo. Tem um pedação grande, né? O nosso estábulo lá. As galinosas aqui. E aqui nós temos... Dois aqui. Vamos confirmar do que que é. Por que 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 tá desligado esse negócio aqui? Tá meio desligado. Nós temos aqui... O que que é isso aqui? Café arábica. E... Não, achei que era feijão preto. Então, aqui deve ser uva. Alguma coisa do tipo. Deixa eu ver. Uva. Isso mesmo. Campo dois é curva. Então, a gente começa com café arábica no um. E no dois, pareiral de uva, né? Que show, ó. E, que nem eu falei, ó. Vários campos pra abrir. Tá? Tá custando... Não vai aparecer pra vocês aí, que a minha webcam tá na frente. Mas tá custando esse pedacinho aqui, duzentos e trinta e três. Esse aqui, um milhão e trezentos e pouco. Essa rocinha aqui, quinhentos e sessenta e um, quinhentos e noventa e dois, ó. Quatrocentos. Preços razoáveis, né, velho? Preços razoáveis, ó. Então, tá bem dividido. Aqui, vamos começar aqui por cima, ó. Temos um silo norte, estação de cal. Essas aqui são áreas florestais, né? Esses ícones que estão aqui no meio aqui. Aqui no fundo, nós temos a cidade, né? Então, você tem um lugar pra comprar os animais. Fardos, né? Pra vender os fardos. A loja. Posto. Tem uma cidadezinha lá, né? Tem a laticina, enfim. As coisas, os comércios básicos. E temos nossas fábricas, né? A fábrica Nescafé, pra fazer café. E a fábrica Quinta do Morgado. Mas é um morgado esse, hein, pesado? É um morgado. Esse aqui é pra fazer uva. Você leva uva, não é fazer uva. Você leva uva, faz uva, passa e vinho. Vinho também, tá? Daqui, carpintaria, serraria, enfim, tudo junto. Estação de cal. Aqui você tem a produção de calcário, né? A mina de calcário. E a usina de cana, tá? Muito show. Calendário tá modificado. Calendário tá modificado. O trigo você já planta em abril, maio e junho, né? Só vai colher em setembro. Tá modificado isso ali. E, claro, tá incluído aqui, então, centeio, arroz, milho, safrinha, café arábica e feijão, né? Que são as culturas novas, né? Aqui, ó. Culturas novas, né? Centeio, arroz, milho, safrinha, café arábica e feijão preto. Produções. Temos várias produções, tá? Temos várias produções novas. Então, abaixo de pedra aqui, ó, tem esse ice cube, né? Que é gelo. Esse aqui não sei o que que é. Esse aqui acho que é barril, alguma coisa, não? O Whip Pad Cream, não sei. Não é barril. Aqui é café, né? Tipo de café, 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 vinho, milho, safrinha, arroz, centeio, café arábica e feijão preto, tá? Animais. Ele não consta aqui, ele não puxa, mas vocês viram lá que nós temos, né? Mas ele não puxa aqui. Contratos estão ativos e fábricas a gente não começa com nenhuma. Então, vamos começar nosso sobrevoo, né? Olha aí, ó. Nosso cantinho de... É o nosso cantinho, nosso cafezal. Tá um espaçamento grande, né? Um espaçamento bem grande, ó. Acho que tá um pouquinho maior do que o normal, né? Parece, pelo menos essa linha aqui parece, né, ó. Pelo menos essa linha aqui parece. Outras aqui já é um pouco mais estreita, parece, ó. Mas, enfim, ó. Nosso cafezal. Nosso quintal de casa, né? Nosso quintalzinho de casa, ó. Grande. Ele não puxou, né? Ele não puxou que nós temos os animais, mas nós temos aqui, né? Vaca e... Vaca e galinhas, ó. Quintalzão grande, né? Bonito. Já tem as árvores aqui do lado, né? Só que aqui a gente vai ter que comprar. Acho que só tem essa pontinha aqui que tem grama aqui, ó. Que deve ser nossa. Nossa, nós só temos uma pontinha aqui, né? De mato. O resto eu acho que vai ter que comprar, mas nós já temos do lado de casa. Então, se quiser trabalhar com madeira também, fazer um dinheirinho rápido, né? Tá aqui, né? Muita gente não gosta, mas é um dinheirinho rápido, né? Vamos! Aqui, vamos ver o nosso restante da roça, né? Nossa terra, ó. Nós temos nosso... Aqui também é nosso, né? Que é o nosso espareral de uva, né? Aqui, ó. Esse campo também é nosso. E aqui já tem outros campos, né? Que já dá pra emendar, né? Já dá pra ir comprando aqui e emendando nossa terra aqui, né? E a gente vai plantar outras coisas aqui, ó. Então, vamos... Fim de mundo. Show! Eu gosto muito desse fim de mundo aí. Ah, esses morros aí. Eu gosto muito de ver isso aí. Lembra muito a nossa região aqui. Então, eu gosto, né? É como eu sempre digo. Na verdade, mapa é questão de gosto, né? Mapa é questão de gosto. Então, a gente fala... Eu gosto de mapa reto. É, porque você gosta, porque você vive numa região que é plana, né? Agora, eu já não, né? Moro numa região com bastante relevo. Então, eu já prefiro ver assim, ó. Eu prefiro ver morro. Porque se... Gosto de ver relevo no mapa, né? E o mapa em si tem relevo, mas é um relevo bem leve, ó. Vamos descer aqui pra vocês verem, ó. Então, aqui são bastante campos, né? Dá pra emendar. É um relevo leve, ó. Dá pra fazer um baita de um campo aqui. E aqui, ó. O que que é aqui? É... Milho safrinha. Né? Milho safrinha aqui, ó. Milho safrinha. Tem um relevo leve. Não é muito exagerado, né? Só a barranca do rio, né? A barrancona do rio ali, você já vira, né? Tem que tomar cuidado com a fiarada, né? Porque se a fiarada der aquela resbalada ali, tchau, né? Lá pra dentro do rio. Então, ó. Várias áreas florestais. Algumas áreas com menos árvores, né? Que aqui daí é basicamente pra você abrir, né? Campos novos, né? Fica mais fácil, né? Laguinho, ó. Legal. Ah, sim. E daí o arroz, né? O arroz também é outra coisa à parte aqui, ó. Muito legal o arroz. Tem animação. Tudo certinho, ó. Não é, ó. Então aqui... Deixa eu diminuir a velocidade, ó. Abriu o minuzinho aqui pra eu ver. Action. Abrir água, né? Vamos lá ver. Ele vai abrir água ali, ó. Animação bonitinha, né? Ó, que legal. Parou, parou de encher água. Parou, parou, parou. Hã? Fechar. Ele vai... Vai sumir a água, né? Olha ali, ó. Animação tá boa, né? Não é nem rápido demais, nem lento demais, né? Tá show. Tá muito top. Animação aqui. Né? Então, só comprar os campos de arroz aqui. E plantar, né, pesada? E plantar o arrozinho, né, ó. Inclusive, né? Agora que eu lembrei, vamos ver lá a colheitadeira, né? Com certeza deve suportar, né? Obviamente, né? Tá aí, ó. O suporte, então. Milho, milho, safrinha, tudo mais, né? Vamos ver as plataformas, né? Deve suportar também, né? Vamos pegar qualquer uma aqui. Obviamente aqui, ó. Arroz, trigo, milho, feijão, enfim, né? Vamos ver a outra lá. Milho, safrinha. Tá aí, né? Milho, safrinha. Tá aqui. Show. Tá? Top. Ah, pra café? Café, o que que... Café aqui, o que que vai colher, né? Café eu não lembro de ter visto. Café, vamos ver se vai puxar alguma coisa aqui. Obviamente não vai ser essas aqui pra colher café, né? Apesar que tá aqui, ó. Coffee, né? Apesar que tá aqui, né? Barra de corte. Tá aqui, né, ó. Coffee. Café arábica. Ele puxa como que vai colher, mas... Lá não tem como colher lá no meio daquela espareiral, né? Você vai ter que usar a da Jacto, né? Você vai ter que colher a da Jacto que eu não tenho aqui. Acho que ela puxa aqui, né? Nas colheitadeiras. Eu não tenho ela aqui. Ah, eu não ativei ela agora aqui. Então, você vai ter que, né... Vai ter que usar, provavelmente, aquela lá, né? Provavelmente não vai ter que usar, né? Porque como é que vai colher com uma colheitadeira normal lá no meio da espareiral, né? Tá louco? Não tem como. Oxe, homem. Explique certo. Vai deixar a piazada aí tudo confundida. Daí aqui, Silo, né? Silo, enfim, um armazém de grãos, né? Uma serialista, né? Nada demais. Um ponto de venda. Uma estação de cal. Tem três estações de cal perdidas aí pelo mapa, tá? São três lugares diferentes. Então, pra não ficar muito longe, né? Também, caso queira comprar cal, né? Não vejo o porquê de comprar cal, já que nós temos uma mina de cal lá do lado de casa, né? Claro, a não ser que você comece aí no modo mais difícil, né? Tudo mais, né? Daí sim, vai ter que comprar cal ou nas estações de cal ou lá na mina de cal, né? Tem uma mininha lá de cal, né? Relevo tá bacana, né? Não é nada exagerado. Também não é nada plano demais, né? Tá bom. Aqui tem mais áreas pra comprar e abrir, ó. Que fica fácil. E aqui a gente chega na cidadezinha, ó. Legal que é tudo cercado, né? É tudo cercado. Eu acho que aqui o povo cria o gado solto aí pelo meio do mato aí, eu acho. Tá vendo? Daí eles cercaram aqui pra não entrar as vacas não fazerem caca no meio da estrada aqui, no meio da cidade, ó. Então aqui, ó. Cidadezinha com lombada. Concessionária da case. Concessionária. Deve de ter oficina aqui pra trás, né? Acredito eu. Aqui dentro, né? No barracão, beleza. Concessionária. Show. Aqui nós temos o comerciante de animais, que é aqui. Né? Comerciante de animais aqui e tal. Simples, né? Ó. Simples. E tá bonito. Tá diferente, né? Você tem o... O carregador aqui, né, ó. E as vacas ficam soltas aí no meio do mato aí, ó. Né? E venda de fardos também, né? Ali atrás. Continuando aqui a cidade. Posto. Temos as fábricas, né? Alguns comércios, ó. Fábricas. Laticínio. A cidade, basicamente, foi feita com isso, né? De grãos de óleo. Mercado, ponto de venda. Daí aqui nós temos a fábrica de Inês Café. Na hora que você vai fazer as produções de café. Ó, que legal. Estou, né, pesado? Aí, ó. É, guaritinha, bonitinha. Olha, ó. Ah, entrei errado, ó. Entrei errado. Achei que era guarita. De um lado entrava, do outro saia. Não. Aqui é duas fábricas aqui que usam a mesma entrada, ó. Aqui é a do vinho, né? Que você vai fazer a quinta do morgado. Que você vai fazer a do vinho, né? Fábrica do vinho. Uva passa. Suco de uva. Tudo aqui. Tá, ó. Legal, né, ó. Aí, ó. As uvinhas. E daí do lado é cá, é o Inês Café. Então, onde que você vai fazer os produtos de café, né, ó. Onde que você vai fazer os produtos de café. Tem essas fábricas. Vamos pôr um dinheiro aqui e vamos comprar. Porque tem um porém aqui que eu não descobri aonde, tá? Já vamos comprar aqui, ó. Cadê o ponto pra nós comprar? Aqui. Sim. E tem um porém, ó. Apesar. Então, aqui a gente produz os cafés aqui, né? Não conheço o nome desses aqui. Latte, Ritchie. O Expresso e o Black Ice, né? O Black Ice. Então, você vai entrar com o café arábica, né? Que você vai plantar ali. Água, açúcar, né? Leite, diesel, enfim. Esse Whipped Cream e o Ice Cube. Esses dois aqui, eu não sei aonde comprar. Apesar de não achei. Revirei, revirei. Não achei aonde comprar, tá? Então, você vai... Vai sair os cafés aqui, né? Não sei aonde comprar isso aqui, tá? Que precisa, né? Alguns aqui precisam, né? Então, eu não sei aonde comprar. Tá? Já vou mostrar aqui a da uva também, ó. Já vamos comprar aqui também. Vamos mostrar a da uva já também. Ó. Da uva, né? Então, simples. Uva, você vai entrar com uva. Sai uva, uva passa, suco de uva e vinho. Esse aqui não tem problema nenhum, né? Sai de uva, sai vinho. Nada demais, né? Tranquilo. Mas a questão ali que eu falei das... Das fábricas, né? Do café, ó. Você tem nas produções, você tem as fábricas. Tá? Ó. Você tem a de uva. Se quiser colocar em outro lugar, você tem. Essa aqui é o Nescafé, né? Essa aqui. Também você coloca aí em qualquer lugar, se quiser. Ele vai precisar, né? O gelo e coisa, mas não sei aonde colocar. Tem esse aqui, que é o... O britador lá, o fazedor de calcário, né? Você entra com água e pedra e sai calcário. Pontos de venda não tem. Pontos de venda a mais, tá? Você vai ter que arrumar mod... Mod... De ponto de venda, né? Vai ter que experimentar pra ver se... Que suporte alguma dessas, porque ele não vem junto aqui. Estufas normais. Mais pomares, vai sair os cafezinhos, né? Pumar de café, né? Ó. Que legal. Né? E... Mais nada. Era só aquilo ali que vinha aqui nas construções. Mais nada. Mais nada. Silo também não. Mais nada. Era isso aí. Então, não tem ponto de venda. Não tem aonde comprar aquelas... Aqueles gelos, né? Onde que tá aqui os pontos de venda. Ó. Ponto de aquisição. Você só tem ponto de venda. Que é lá na fábrica Nescafé. Porque você vai entregar lá o gelo, né? Você vai entregar lá. Você vai entregar lá. Então, agora, onde nós comprar, não tem. Que nem aqui, o calcário. Tem o lugar pra vender, né? A produção de calcário. Pra você entregar. E no vendendo é onde a gente compra. Então, tem lá as estações de cal que eu falei. Que tem três estações de cal perdidas aí no mapa, né? Então, tem lugar pra gente comprar. Porém, aqui a única aquisição, a única que você vende, você tem. Mas não tem aonde comprar isso aqui. E não tem fábrica pra produzir isso aqui. Então, sei lá. Vai ficar meio estranho. E aqui também, ó. Esses cafés aqui, não tem aonde vender, ó. Não tem aonde vender, tá? Não tem aonde vender, ó. Já o vinho tem, né? Já o vinho tem lá o hipermercado lá pra você vender, ó. Sete mil e pouco. Enfim, daí o restante tem, né? Senteio, café arábica tem, ó. Feijão preto, tudo tem lugar pra vender, ó. Tá? É um detalhezinho, né, pesado? É um detalhezinho aí que... Não sei se passou despercebido, né? Ou não, né? Mas, enfim. É bom deixar explicado, né? Mas, fora isso, ó. Tá bonito, né? Você vai querer trabalhar com culturas normais, ó. Tem um passador aqui por dentro da água, né? Olha que legal. Muito show. Caso você for querer trabalhar com culturas normais, né? Ó. Então, dá pra trabalhar tranquilamente. Tem os pontos de venda, né? De milho, trigo, enfim. Tem as coisas normais, né? Tem as fábricas normais do jogo também. Se quiser trabalhar com elas, né? Fazer farinha e tudo mais, né? Os campos estão legais, né? O relevo tá legal, ó. Dá pra trabalhar com feijão preto. Dá pra trabalhar com centeio. Tudo isso tem os pontos de venda, né? Tudo normal. O relevo achei bem legal. O relevo tá bom. E aqui, se eu não me engano, a gente vem para a mina de cal. Se eu não me engano. Acredito eu que aqui seja a mina de cal. Exatamente. Aqui a mina de cal. É um baita de um buracão. Um decidão aqui, ó. Que embaixo tem pedra pra vocês tirarem, escavarem e fazer... O calcário de vocês, ó. Tem aqui as britadeiras aqui, né? Os britador pra fazer o calcário. Tudo mais, ó. Balança, né? A entradinha aqui tá bonita, né? A balancinha aqui, ó. Que show, ó. Tá legal aqui, ó. A balancinha com display digital. E quase concluindo a nossa viagem, né? Nossa rodada aqui, ó. Nós íamos pra fábrica... Fábrica. Pra usina de cana, né? A usina de cana. A usina de cana é... Pioneer. A usina de cana é Pioneer. Não sei se existe, né? Mas eu achei estranho, né? Pioneer. Mas tudo bem, né? A usina de cana, né? Tá aí, ó. E esse é o mapa. E ali é a nossa... Nossa fazenda, né? Nós começamos ali no modo fácil. Então vamos... Vamos subir um pouquinho mais, ó. Tá bem legal esse mapa, né? Faltou ali. Faltou algumas coisinhas. Não sei, né? Se foi descuido. O que que foi, né? Faltou aquelas coisas. Ponto de venda ali. A fábrica pra você produzir. Aqueles cubos de gelo. Enfim, né? Talvez venha... Talvez venha outra coisa. Aqui, pelo menos, no link. Só tem o mapa pra baixar. Não tem outras coisas pra baixar, né? Talvez... Talvez deveria... Ter, né? Os pontos de venda pra baixar. Aquelas fábricas ali de gelo. Enfim, pra baixar junto. Mas no link não tem. Então, eu vou deixar o link do mapa ali, né? Esse mapa do jeito que tá aqui. Pra vocês estarem baixando, né? Desculpa, eu não experimentei. Eu sei que alguém vai pedir. Mas eu não experimentei realmente, né? Alguns pontos de venda de mod. Pra ver se tem como vender aquele café. Mas não tem nem como produzir, né? Porque a gente não vai produzir o... Aqueles cubos de gelo e aquelas coisas, né? Então... Enfim. Acho que a fábrica de café vai ficar meio que sem utilidade. Mas o restante tá bacana, né? Pesado, ó. Tá show. Produções normais, né? Milho, trigo, enfim. O restante aqui tá tranquilo, né? O relevo tá bacana, né? Tá bem show. Tem todas as fábricas padrões do jogo. Enfim. A parte padrão do jogo tá show, né? Tá normal. Beleza, pesado. Então, mapa é esse. Vamos subir um pouquinho mais pra ver melhor aqui de cima, né? Tá show, pesado. Então, esse é o mapa Pindorama, né? Baseado aí no Mato Grosso, né? Região de Cáceres, né? Que legal. Culturas novas e tudo mais. Que show, pesado. Então, vou ficando por aqui. Não esqueça de dar aquele like, né? De dar aquela força lá pra nós. Se inscrevendo, caso não seja inscrito, né? Dá um like naquela força, pesado. Isso aí não custa nada. E pra nós, né? Ajuda bastante. Tranquilo, pesado? Que um abraço. Até o próximo vídeo, né? Fui! Tchau, tchau.